Vire à esquerda na rua Cláudio Leal, depois vire à direita na rua Barão de Piraíba. Vire à direita na rua Barão de Piraíba, depois vire à esquerda na praça Getúlio Vargas. Vire à esquerda na praça Getúlio Vargas, depois vire à direita na rua Cláudio Leal, depois vire à direita na rua Cláudio Leal, depois vire à direita na rua Barão de Piraíba. Vire à direita na rua Barão de Piraíba. A rua Barão de Piraíba. A rua Barão de Piraíba. O que é isso? A rua Barão de Piraíba. A rua Barão de Piraíba. A rua Barão de Piraíba. É difícil, porque não ter coordenação de celular nessa idade.